O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olha só, voltamos e dando continuidade à nossa atividade, que a gente precisa encerrá-la, mas a gente vai fazer direitinho, né professora? Sim, com certeza. Também a professora Kelly está aqui de volta comigo, nós vamos fazer a recuperação das boas-vindas, porque realmente, falou em leitura, a professora Ana Paula engata uma e vai porque ela gosta, tem como, mas enfim, vamos dar continuidade à nossa aula de recuperação. Quem está chegando agora, boas-vindas, é uma aula e uma semana de recuperação, duas aulas de língua portuguesa ao longo da semana e a seguinte vai ser matemática. Mas vamos continuar, a gente estava na leitura daquela notícia. Lembra do ponto em que paramos sobre o posto, sobre a questão da medida, em virtude do que a gente não está vivendo a pandemia e não houve todo aquele isolamento e cuidado? A notícia deixa claro, né, que eles também estão zelando por essas questões, se tratando do posto, na onde precisa tomar vacinação. Olha só como vai se ampliando a informação. A gente começa com a ideia de que não foram vacinados ainda uma quantidade de mães e crianças e agora está informando como é que está a situação, até para você estar mais tranquilo se você precisar tomar vacina, for o público dessa vacina, se você é a criança que precisa tomar vacina ou a mãe. Vamos lá, vamos continuar nosso texto, nossa leitura. Na última fase, as doses estão disponíveis também para 2 milhões de adultos de 55 a 59 anos de idade, além de professores da escola pública, de escolas públicas e privadas. Foram vacinadas 651 mil vírgula 9 pessoas na faixa etária de 55 a 59 anos, 32,3% de cobertura e 193,9 mil professores. Ou seja, ele está dando mais dados da realidade, quem é o público, está informando aquilo que a gente comentou que aconteceria na nossa notícia. Quem faz parte de outros grupos e ainda não procurou uma unidade de saúde, pode comparecer aos postos até o fim da campanha. Olha só, se ele falou da mãe, se ele falou das crianças, agora apareceu os professores, aquela faixa etária, quem não está nesse grupo, quem pode ser? Pode estar comparecendo, é importante, ele está dando informação que não é restrito só. E eu vou voltar na situação, eles chamam atenção lá no título da notícia, a mãe e as crianças, mas ele está ampliando a informação, por isso a importância de ler. Vamos continuar. Olha só, balanço total, apareceu um outro subtítulo, uma outra referência forte dentro do texto, que chama atenção, mas olha só, só lendo balanço total, eu ainda não consigo entender. Né, professora? É difícil da gente perceber. É um título que chama atenção da gente, né, balanço total, falando do que a gente está discutindo aí, que é a campanha de vacinação, mas vamos ver o que vai trazer o texto. Para isso, a gente vai continuar a nossa leitura. A meta da campanha deste ano é vacinar 90% da população, alvo de 15,4 milhões de moradores de São Paulo. Olha lá o estado aparecendo. Já foi atingida a totalidade de cobertura com a imunização dos seguintes públicos. idosos, 5,7 milhões vacinados, profissionais da saúde, 1,4 milhões e indígenas, 6,3 mil. Então, aqui ele já começou a aumentar o público, falar um pouquinho mais. O que é fazer o balanço? É perceber tudo o que está acontecendo, né? Trazendo os dados do público que já foi vacinado, a quantidade deles, né, em porcentagem ali, ele vai trazendo algumas informações, por isso que o subtítulo balanço total tem tudo a ver com isso, porque vai dando as pessoas que foram vacinadas e a quantidade de pessoas que já tomaram a vacina. E aí o total faz muita diferença, né? Mas se a gente pega só esse subtítulo, não dá muita informação, a gente precisa ampliar. Vamos lá. Também já foram imunizadas 24 mil pessoas do sistema prisional, 160,2 mil profissionais das forças de segurança e salvamento e 120 mil, 120 mil, 120 mil, 1,6 mil caminhoneiros e 73 mil motoristas de transportes coletivos e 7,8 mil trabalhadores portuários. Aqui foi bem claro que o balanço continuou nos dados da vacinação que já aconteceu. Mas para você perceber, ainda há muito que, para eles estarem chamando de uma notícia, eles estão preocupados que no balanço não deve ter aparecido todos que eles precisam. Olha lá. Tem um outro que aparece, ó, coronavírus. Olha que diferença. O balanço geral, quando a gente viu assim, não dava muita informação do que seria, porque é muito amplo o balanço geral. Mas quando fala de coronavírus, eu já começo a ter um direcionamento mais do que pode vir no texto. Ele deve tratar alguma coisa? Eu tenho que fazer essas perguntas, né? Será que vai falar da pandemia? Vai falar de que forma, tá? Sim. É vacina do corona? Mas eu só consigo lendo. Vamos lá. A vacina contra a gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas a campanha é fundamental para reduzir o número de pessoas com sintomas respiratórios nos próximos meses. E faz sentido. Sim, né? Por conta, naquele momento, estava falando sobre a vacinação da gripe, mas a gente estava vivendo ainda aquele momento e estamos ainda em relação à transmissão do vírus, do coronavírus. E um dos sintomas que tem esse coronavírus tem a ver com a questão respiratória. Então, você imagina qual que é a preocupação. Informar que a vacina de gripe é para gripe, mas tentar ajudar esses sintomas, reduzir esses sintomas que muitas pessoas devem procurar sem ter exatamente o sintoma do corona, mas uma gripe, por isso a vacinação. A orientação aos profissionais que trabalham na campanha é para que haja organização de fila e do ambiente. Além disso, é importante realizar uma triagem com identificação dos sintomáticos respiratórios. presença de febre, tosse, curiza e falta de ar. Se a pessoa apresentar febre ou mal, estado geral, deve ser adiada a vacinação como recomendação para seguir o isolamento domiciliar. Porque é um cuidado, é um movimento de entender a notícia, ela não vai só passar uma informação, às vezes ela vai explicar os detalhes do que está acontecendo naquele momento, o que que você vai encontrar, o que que espera. Tem vários caminhos, por isso essa notícia é só o primeiro start, né? Para eles conhecerem. E manter as pessoas informadas de tudo aquilo que está envolvido ali na campanha de vacinação da gripe. E, para terminar, que essa é a nossa última, vamos ver como é que termina essa notícia. As equipes devem anotar as doses aplicadas com mesas e distanciamento de pelo menos um metro entre o anotador e o paciente. Cada profissional tem a sua recomendação de usar caneta própria e o álcool deverá ficar disponível para uso. O vacinador não precisa utilizar luvas nem máscara cirúrgica, apenas seguir as normas de higienização. Olha só, aqui finalizou a nossa leitura. Lembra que eu comentei que era um start inicial, aquela leitura que a gente estaria mais próximo de explicar, trazer, porque depois vocês vão ter mais momentos com leituras de jornais e ao mesmo notícia, com muito mais, vamos dizer assim, enriquecimento, detalhes. Porque quando a gente lê, é como uma leitura de um livro, a gente precisa fazer algumas perguntas e entender se aquilo que a gente tem dúvida está no texto, por isso que a gente faz as perguntas. Mas eu acho que aqui ficou bem claro, não era um texto. É um texto que a gente vem buscando informação do Covid. A questão dessa parte, ela é mais tranquila, porque a gente já está convivendo com isso. Exatamente. E ressaltando que a leitura de notícias é extremamente importante na nossa formação. Sim, sim. Que ela traz várias informações e principalmente por ser sempre atual, ela sempre vai trazer o que está acontecendo naquele momento. Eu vou voltar rapidinho no slide que a professora pediu para printar, enquanto eu vou dando uma explicação. O que que acontece? A gente não pode perder o título da notícia ao longo da leitura dela, porque ali eu vou entendendo de que forma eu preciso ter aquela informação. Por isso, eu vou voltar até um pouquinho mais para vocês lembrarem qual que era o título, porque a gente vai precisar dessa informação. Olha só. O que que eu preciso de vocês? Esse momento inicial da nossa leitura. Por que que é o momento inicial? Porque por mais que a gente discorreu de vários assuntos, a gente tratou da questão da vacinação, a gente falou da gripe, tratou do estado de São Paulo. A única diferença é que ele informou um pouco mais, mas ele não esqueceu de dizer a importância da questão das mães, das crianças, desse público que ele chama, para que essa vacinação atinja o objetivo, que é deixar as pessoas de uma certa forma com saúde e não tem uma gripe no momento de pandemia com Covid, tendo sinais respiratórios igual da gripe. Exatamente. Isso que a gente precisava. E era importante. Como outro dado importante que a gente precisa marcar bastante, é isso aqui, ó. A data que acontece. Certo? Certo, professora. Agora, vamos para a nossa atividade, para finalizar essa primeira aula que está na hora já. Lembrando sempre que o título é muito importante para as notícias, porque é ele que vai prender ali a atenção do leitor para descobrir o que está escrito. E até quando eu preciso procurar uma informação, é pelo título que eu me oriento. Sim. Então, a referência do título é... Olha só, e aí tem uma atividade importante. A gente fez o primeiro momento de vocês com o jornal, a leitura. Agora, a gente precisa escrever, ó. Escreva o título da notícia lida e registre também a data da publicação. Lembra que eu comentei que isso aqui é um começo de uma atividade? Para explorar essa leitura de outra forma, foi a letra igual do jornal. Então, calma, vão ter mais momentos. Mas agora, eu preciso que vocês comecem a pensar qual que é mesmo o título dessa notícia. A gente precisa registrar igual o de vocês, até porque no livro de vocês também tem isso. Qual que é o título da notícia? Vamos lá? Vamos lá, professora. Então, mais... De 60... De 60... O D, primeiro. Tem o D também? Tem o D. De... Qual? 60% De crianças E mães Mães Ainda Não se vacinaram Não se vacinaram Contra A gripe Em São Paulo Em SP, né? Que aí já... Por quê? Esse é um estilo de atividade proposto para quê? Para vocês perceberem o título. Para ter essa oportunidade, no momento que vocês fizerem leitura e tiver com o professor esse momento, ter esse detalhe de evidenciar, até porque vai chegar um momento, até ao longo dessas atividades lá na frente, que vocês vão ter aprofundamento. Sim. E qual era a data mesmo? Que eu comentei tanto que era. O ano a gente sabe que era... 2020. Será que vocês lembram qual era a data? Até para perceber o tempo dessa notícia. Pode falar, professora. A gente comentou que era do mês de junho. É de 30 de junho. 30 dos 6. 6. E as demais leituras que seria muito legal quando você estiver no jornal e tiver atividade com os professores nesse momento, fazer esse tipo de detalhe de pôr a data, perceber, porque isso aí a gente vai valorizando e torna-se o quê? Um olhar de observação, para a gente pegar uma notícia e ver a data. Sim. E é sempre um desafio a gente ler notícias, né, com as crianças e nesse momento ainda que a gente está afastado, mas eles podem ter vários contatos aí, ou pelas notícias pela internet, aqueles que tiverem acesso, e as professoras também podem trocar as notícias daquele dia, das coisas que estão acontecendo. Sim, notícias que acontecem em outros abandos, não necessariamente na banca ter aquela notícia, na internet, às vezes em lugares que você circula, que tem um jornal. Mas vamos para nossas adivinhas? Ah, eu não vejo a hora de apresentar para vocês a adivinha. Por quê? É o momento mais gostoso que a gente retoma a questão da tradição e a dar start para aquelas, aquele momento que você vai escolher depois. Uma para recitar para alguém especial. Já pensou? Para isso a gente precisa conhecer. Então, agora a gente vai apresentar uma a uma para vocês. É um primeiro momento, tá? Olha só. E eu vou ler uma. Não é, professora? Vamos brincar um pouquinho? Vamos. Eu leio uma, você lê outra. Perfeito. De vez em quando a gente desafia, porque daí a gente torna a aula como se eles estivessem aqui conosco. Sim. Olha só, eu vou ler a primeira. Roseira, dá-me uma rosa. Craveiro, dá-me um botão. Menina, dá-me um abraço que eu te dou o meu coração. Muito bem. E essa a gente vai pôr o número um, porque vai ser importante depois para vocês. Perfeito. Olha só, vamos deixar a outra aparecer? Bom, eu que leio agora. Então, todo mundo lendo comigo. Eu sou pequenininha do tamanho de um botão. Carrego papai no bolso e mamãe no coração. Olha, vamos para a próxima? Eu vou numerar daqui a pouco. Olha só. Enquanto o peixe e martelo bate, toque, toque, toque. Peixe e serra vai serrando. Roque, 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 roque. Muito bom esse. Essa eu não conhecia. Essa não? Então, eu vou lá. O pato casou com a pata, depois perdeu a esperança. Pois tinha os dedos grudados, não podia usar aliança. Essa eu conhecia. Será que vocês conheciam alguma dessas, crianças? Essa eu conhecia. Você conhecia essa? Essa do pato, não. Essa do pato eu conhecia. Vamos para a próxima. Olha só. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Essa é boa, porque eu gosto de chocolate. Que não gostam. Imagino que eles também gostam de chocolate. Mas o que será, né? Olha só. Mais uma quadrinha para vocês. E a nossa última quadrinha. Então, eu vou ler para eles. Eles leem junto comigo. A noite foi embora, lá do fundo do quintal. Esqueceu a lua cheia, pendurada no varal. Ah, essa eu posso falar. Essa vocês conhecem, crianças. Porque eu trouxe numa aula. Que eu achei muito, muito fofinha. Quando a gente precisou escolher um pequeno texto para escrever. E ao mesmo tempo, a gente tem todas, ó. É uma atividade que está na página 31 do livro, né? E o que que acontece? Eu quero que vocês observem. E eu vou colocar cada numeração. Só que eu vou colocar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e o seis. Observa direitinho. Tenta fazer a leitura. Observar. Porque agora a gente vai começar o desafio. Sem desafio não tem aula, né, professora? Não, não tem aula. Eu acho que tem que desafiar. A gente gosta de desafio. E outra. Por mais que vocês estejam assistindo, seja na televisão, ou indiretamente com o professor trazendo para nós. Poxa, participa sim. Tenta adivinhar. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pedir para vocês observarem. E vou, tipo, perguntar para vocês assim, ó. Roseira, dá-me uma rosa. Craveiro, dá-me um botão. Menina, dá-me um abraço que eu te dou meu coração. Essa é a leitura que eu tinha que fazer. E aí eu vou dizer só assim para vocês, ó. Um verso. Por quê? Porque a quadrinha, cada linha da quadrinha, ela é um verso. A gente já estudou isso. Mas eu vou retomar para vocês lembrarem. Eu vou dizer apenas um verso. Ou seja, uma dessas linhas vão ser dita pela gente. E vocês vão ter que adivinhar qual que é dessas quadrinhas do número 1 ao número 6, qual que é a resposta certa. Então, primeiro eu vou fazer junto, só para a gente brincar um pouquinho. Olha só. De repente eu falo assim, menina, não, roseira, dá-me uma rosa. Aí eu vou pedir para vocês olharem aqui e eu vou repetir. Roseira, dá-me uma rosa. Roseira, dá-me uma rosa. Olha só. Onde será que está escrito? Como é a primeira que a gente está fazendo junto, eu fui bozinha. Deixei no primeiro verso. Mas aí eu preciso olhar. Roseira. Como é que será que se escreve roseira? Como é que eu vou procurar essa leitura da roseira quando eu olho todas essas daí? Eu tenho que procurar a primeira palavra? Sim. Do verso, né? Roseira, dá-me uma rosa. Aí eu consigo perceber qual que é? Essa primeira aqui, olha só. É assim. Só que o que vai acontecer, a gente vai dificultar depois. Mas se prepara. Treinou essa com a gente, pensou junto, olhou direitinho, vai tentando ler. Não tenha, se precisar, passa o dedinho para poder conseguir fazer a leitura. É importante. Deixa eu só trocar. Essa primeira foi só para ler e mostrar, né? A gente vai fazer um pouquinho mais. Eles têm que procurar o verso dentro da quadrinha. Certo, professora Natal? Olha só, eu tenho a quadrinha 1, a quadrinha 2, a quadrinha 3, a quadrinha 4, a 5 e a 6. A gente fez a leitura de cada uma com vocês. Agora a gente tem que... Quem prestou atenção, vai fazer um 2. Eu acho. Quem lê com mais facilidade, também. Quem precisar de ajuda, chama alguém que está junto com vocês. Tem sempre alguém sentadinho. Tem um irmão, tem a mamãe, tem a titia. Não sei quem, mas tem alguém? Chama. Porque às vezes você pode até descobrir uma quadrinha. E agora eu vou falar uma para vocês. Para vocês adivinharem. O pato casou com a pata. Olha só, fui bozinha de novo. O pato casou com a pata. É esse verso que você quer. É esse verso. Perfeito, professora. Vamos olhar qual o verso que pode estar. Qual quadrinha? Eles estão dizendo que esse verso está na quadrinha 5. Espera lá. Ah, eu não sei se está na quadrinha 5. Não. Vamos pensar um pouquinho mais? Vamos facilitar um pouquinho mais? Ah, você ajudou. Vamos ajudar um pouquinho mais? Olha só. Ah. Eles conseguiram acertar que está... Opa, vou voltar aqui. Está aqui, ó. O pato, o pato casou com a pata. Depois perdeu a esperança. Depois tinha os dedos grudados. Não podia usar a aliança. Olha que... Eu sabia que eles iam adivinhar. Ah, e esse verso foi fácil deles encontrarem, professora Ana Paula. Eu acho que é por isso que a gente pensa no quê? Trazer tudo de novo. E agora não vai ser o primeiro verso. Ah, não vai ser o primeiro verso. Você vai desafiá-los então. Preste atenção. Eu gosto de desafiar. Eu acho que a aluna sempre pode um pouco mais. Eu acredito. Se eu acredito, é porque vai. Vocês acabaram de me dar prova. Vamos lá? Agora eu preciso um que é... Ele não é o primeiro verso. E vou dar dica, nem um segundo. E faz assim, ó. Rock, 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 rock. Qual será? Ah, esse barulhinho do... Olha só. O que será? O verso é... Rock, rock, rock. Rock. Qual que foi da leitura que eu fiz que tinha esse verso? Ó, estão dizendo que nós podemos localizar esse verso na quadrinha número 2. Vamos descobrir a resposta? Olá. Não é que era? Olha só. Enquanto o peixe martelo bate, toque, 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 peixe serra vai serrando. Rock, rock, rock. Muito bem. Ah, vamos para mais um desafio que dá tempo. Para fechar nossa atividade, o último desafio. É o último verso, para a gente ir mais rapidinho. O último verso? É o último verso. Mamãe no coração. Mamãe no coração? É. E eu vou contar até 5, porque eu acho que esse é fácil. Ah, eles vão descobrir qual? Ó, vou dar uns 5, 4, 3. Vai respondendo. Será que é essa? Isso. Vamos conferir? 4. Olha lá. Só pequenininha, do tamanho de um botão. Carrega o papai no bolso e mamãe no coração. E aí a gente acaba brincando com a nossa atividade. Conhecer um pouquinho o repertório. É por isso essa leitura da quadrinha. Certo. E hoje agora, nessa segunda atividade, dentro da segunda aula, eu vou trazer uma, como se fosse vocês, criança, lendo aqui uma quadrinha. Que o que seria legal a gente ter vocês falando, né? Sim. Como a gente sente falta. Que é assim, ó. Sou pequenininha, do tamanho de um botão. Carrego o papai no bolso e mamãe no coração. Então a nossa personagem sempre vai representar vocês aqui. Ouviram bastante? Perceberam várias quadrinhas? Porque a gente vai ter que escolher uma, né? Sim. Eles podem escolher essa, por exemplo, para recitar para a pessoa querida que eles vão escolher. Quem será a pessoa querida que eles vão escolher? Essa é uma delas que eu conhecia que minha tia, praticamente minha tia avó, que sempre trouxe algumas histórias e cuidava de mim, trazia. Eu lembro até hoje, ela recitando e ainda colocando a mãozinha no coração. É. Que coisa gostosa. Mas eu preciso só apresentar mais uma. Que aí eu vou pedir ajuda da professora Kelly. Tá. É só para vocês ouvirem essa quadrinha, porque na hora certa a gente vai trabalhar com ela. Posso recitar agora? Pode, pode, pode. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Ah, essa também eu acho uma coisa mais gostosa. E aqui a gente termina esse primeiro momento de vocês. Que foi o quê? Leitura de quadrinhas. E o do jornal também, que foi um estático. Comecinho, crianças, para vocês olharem o jornal com outro olhar. E não simplesmente aquele jornal que está ali, tá bom? E a gente precisa deixar aqui a nossa avaliação, porque toda a contribuição para crescimento, a gente sabe que é importante, mesmo responsável, dizer o que tem de bom na aula e o que precisa ser construído. Sim. Deixa eu só fazer um lembrete. Tem alguém comentando que a data da notícia, a gente vai verificar e traz amanhã na próxima aula, tá? Sim. Que a gente colocou dia 30, mas parece que é dia 3 de junho, tá professora? Ah, a gente confirma depois. Confirma depois. E amanhã a gente está de volta. Sim, sim. E a gente encerra, muito obrigada pelas participações, aos professores que interagiram, crianças que vocês interagem com seus professores. E até amanhã, que tem mais a Semana das Quadrinhas. Perfeito. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.